Música Mas vem aí trocando tinta com Atila Abreu Na entrada do Miolo a briga tá boa O Gaetano é o décimo Vai se mantendo Atila Abreu Quebra O Félix da Costa sem pux Pra cima de Pedro Cardoso Eles ficam lado a lado Disputa bacana demais aqui em Intermangos O Félix da Costa mostra porque é campeão mundial da Fórmula É quase o toque entre os dois Será que vai sobrar retrovisor? Será que vai sobrar retrovisor? O Félix da Costa vem Já chama Denis Navarro pra disputa Tem trioide Dentre um ai de sanduíche e ishi do português E o Denis Navarro acaba passando pelos dois Que ultrapassagem de Denis Navarro Simplesmente sensacional Os Toyotas começam a acender já com a pole position do Zonta E a briga aí pela liderança com o próprio Zonta E olha o Suzuki Coloca por lado Tenta aplicar o X ali pra cima do Daniel Serra Vem com um puxo acionado Passa na frente Rafael Suzuki pra ganhar a sétima posição do Daniel Serra Desceu saca-rola lado a lado O Ricardinho não entrega Alan tenta Vem pra dentro Eles batem lata, batem roda Com isso quem se aproveita é Gaetano de Mauro Coloca por dentro o Gaetano Pra ganhar duas posições E deixa a briga ali do Alan Kodair E do Ricardinho Maurício Mas vai abrir a janela de parada O Bruno Batista se defende Tenta segurar o Atila Dá o lado de fora pra ele E o Atila que se vire agora aí na tomada do Bacião Mas aí chega muito longe O Atila Vem pra ganhar a posição Vem pra ser o líder Atila abriu uma ultrapassagem em cima do Bruno Batista Olha só Aparentemente alguma coisa que pegou E olha o Lucas Floreste colocando por dentro do Binheirinho Pra ganhar a posição do Alan Kodair Passou a esparrar no olho Thiago Camilo com Felipe Olha a disputa que tá aí Guilherme Salas pra cima de Cacabueno Já emparelhou ali o Salas na saída Da curva 2 Vem pela reta oposta Guilherme Salas Colocou de lado Com o Cacabueno aí não tem pux não É pé no fundo Pra acelerar o Salas O Cacabueno vai acelerando Tentando manter a posição Pega a linha de dentro O Guilherme Salas Vem ali pra fazer a ultrapassagem Pra cima do Cacabueno Olha a ultrapassagem dele aí Pra cima do Atila Já ganha a posição ali O Ricardinho E aí vem Daniel Serra Na base do pux Rubinho tá no pux Casagrande tá no pux Cesar Ramos ganha a terceira posição ali Com a ultrapassagem pra cima Do Bruno Batista O Daniel Serra deixa a bronca toda aí Com os amigos da Blau Diego Nunes e Alan Kodair na briga Ih, Diego Nunes Deu uma esparramada E passou de passagem ali O Marcos Gomes Olha, ninguém desse time da frente Tem pux pra utilizar nessa volta Com isso vem lá de trás Olha como vem o Marcos Gomes Coloca por dentro Não deu chance de defesa ali Pro Pedro Cardoso Vai segurar agora Bela ultrapassagem do Marcos Toma o Totó ali Do Pedro Cardoso Eles ficam lado a lado na pista Já aciona o pux Pra tentar abrir vantagem Pra cima do Rubinho Barrichello aí Vem eles Pra fechar mais uma volta O Rubinho tenta colocar pra cima Tenta ir pro ataque Pra cima do Zonta Tem gente saindo de box Ricardinho e Denis Navarro O Zonta tá por dentro Os dois tão com pux O Rubinho vem Vai tentar aplicar aquele X de novo O Rubinho Já ficou de lado O Rubinho Barrichello Pra fazer a ultrapassagem Em cima do Zonta Sensacional Rubens Barrichello Pra delírio Da galera na arquibancada E nesse momento Se torna o terceiro colocado Na prova Ou seja Vai pra fechar a temporada Com o pódio Além do título Toda a vibração Lá do Casão Ricardinho Maurício É o líder de prova O Zonta É o segundo colocado Casagrande é o terceiro Marcos Gomes é o quarto Daniel Serra O quinto Olha o replay aí Veio com o push Veio de cano cheio Ali o Gabriel Casagrande Meteu por fora Lá forão Foi na parte verde Se fosse Fórmula 1 Ele ia tomar a penalização Passou ali pelo Serra E no final da reta Ele vai colocar de lado E vai fazer a ultrapassagem Ali pra cima do Marcos Gomes Pra assumir a terceira Posição de prova O Gabriel Casagrande O Gabriel Casagrande